Eu quero justiça, eu quero que a autoridade faça justiça, porque meu filho era trabalhador, meu filho era trabalhador, meu filho nunca fez mal a ninguém, meu filho não fumava, não fazia nada, nada, não tinha nada de errado com meu filho. O desabafo é de uma mãe que não entende porque o filho, Geneilson Oliveira da Conceição, de 34 anos, foi morto a tiros em frente à casa dela, no bairro Novo Eldorado, em Campos, Norte do Rio. Justiça! 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 Momentos antes do crime, ele e o primo Gabriel Oliveira Pereira, de 15 anos, participavam desta cavalgada, organizada pela própria comunidade. Depois, seguiram para a casa da mãe de Geneilson. No portão, testemunhas alegam que quatro homens encapuzados, em um carro branco, chegaram atirando. Uma mini cavalgada das crianças ali, que já participa das outras cavalgadas, entendeu? Foi algo da comunidade do bairro, entendeu? Dessa criança ali, fizemos um churrasquinho para as crianças, reunimos, arrecadamos várias doações, dinheiro, o que a gente puder arrecadar para fazer um churrasco para as crianças, fizemos uma cavalgadazinha. Aí, a gente não imaginar que ia acontecer uma tragédia dessa numa covardia, né? Quando estava todo mundo voltando para as suas casas, ser surpreendido do nada por um veículo, simplesmente para, abaixa o vidro e começa a atirar nas pessoas, sem saber quem é, quem não é. Foi Vitor Hugo, primo das vítimas, quem socorreu os dois e levou para o hospital. Conferi a pulsação do meu primo, o Geneilson, aí vi que ele já estava sem pulso, né? Que a maioria dos disparos foram feitos na direção dele. O Gabriel tentou correr onde ele foi atingido e caiu e a gente ainda estava com vida, a gente tentou socorrer ele o mais rápido possível. Coloquei no meu carro, pneu baixo mesmo, rasgou o pneu no meio do caminho e fui em direção, eu e meu irmão em direção a Ferreira Machado para tentar socorrer, mas chegou lá e ele não aguentou porque perdeu muito sangue. Aí teve uma parada. Familiares alegam que os primos não tinham inimigos. Gabriel era um bom menino, eu amava o meu filho, ele é um bom menino, era estudante, Gabriel gostava de cavalgada, dos cavalos dele, não teve motivo para fazer isso com o meu Gabriel e com o meu primo Geneilson, não teve. O caso gerou grande comoção, a área onde aconteceram as mortes é marcada pela violência. Na região de Guarulhos foram registradas quatro mortes em menos de 48 horas. O motivo dos assassinatos ainda está sendo investigado. No bairro Vila Industrial, Edenilson Peçanha Filho, de 24 anos, foi assassinado na Rua Nova Aurora. A quarta execução aconteceu no bairro Nova Canaã. No protesto em frente a 146 ADP, onde as mortes estão sendo apuradas, familiares e amigos de Geneilson e Gabriel clamam por agilidade nas investigações. E vieram arrancar a vida dos nossos filhos. Mataram na frente da... Nossa, nossos filhos foram atirar a vida dos nossos filhos na nossa frente. Sem a gente poder fazer nada. É muito inocente perdendo a vida. É muita mãe chorando pelos seus filhos. Tirar a vida do meu filho. Por que meu filho só estava na frente de casa, conversando, e de repente tirar a vida do meu filho? Presente. Literar a vida do meu filho. É uma mãe chorando pelo meu filho. Fora longa me equilares e developing as ganas.